Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React E vamos a mais um vídeo, a sugestão é do Roma Roma Ele ou ela diz o seguinte Thanks, remember this Aí ele colocou, ou ela, um link aqui Então vamos assistir a este link e não sei o que é Então já se inscreve Hello Que diria para teu amor Ah, antes de ti só existia Que sabe, e sem nada, leva para lá Meu bem Ouve a minha espressa Peço de fressa Que me voltes a pedir Eu sei que não se ama sozinho Talvez, devagarinho Vocês vão voltar também Um dia Ah, antes de te ver A cada vez Que me voltas Que não voltes a querer E eu sei Que não sou a sua vida Talvez o bem E se o teu coração Não quiser sofrer Não sinto muita paixão Não quiser sofrer Só que eu vou fazer para onde O meu coração O meu coração O meu coração Eu estou desculpando Eu estou desculpando Eu só recortei muito tempo Porque eu tenho que fazer O meu coração Você já tinha visto esse vídeo? Acho que sim, né? Eu não tinha visto Porque eu só vi a apresentação dele Na final Então eu não tinha visto esse vídeo Meu, cara, além de cantar Bem pra caramba, ainda faz Sons de instrumentos Para, né? Por favor Maravilhoso, Salvador Sobral Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi uma surpresa pra mim Espero que tenha sido pra vocês Mas com certeza, como vocês acompanham a Eurovisão Todos os anos, pode ser que vocês já tenham visto Mas eu gostei Sinceramente, adorei Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo